Fala galerinha do YouTube, hoje nós vamos continuar nossa série de análise gráfica, agradecer a todo mundo que mandou parabéns pelo meu aniversário, já vou responder por aqui, porque o WhatsApp às vezes fica ruim você responder 80 mensagens, cansa, é chato, cansa, cansa, então por aqui é muito melhor que você já agradece a todo mundo, já deseja algum bom dia para todo mundo, que todo mundo seja feliz também, dobro tudo o que desejaram para mim, que é muito mais prático, né? Mas vamos lá, gente, hoje nós vamos continuar nossa série de análise gráfica, vamos falar um pouquinho hoje sobre alguns pontos que eu acho importantes que podem te ajudar na análise gráfica, coisa nada de noutro, nada que eu já não tenha falado aqui no canal, eu acho de extrema importância para você dentro da análise gráfica conseguir ser bem sucedido. Só que o que eu vou falar hoje, somado com o que eu já falei ontem, ontem de ontem, falei semana passada, talvez te ajude, porque algumas pessoas elas querem prestar atenção naquilo que não é para prestar. Algumas pessoas elas querem carregar correntes que são desnecessárias, elas querem levar pesos que são desnecessários para dentro da análise gráfica ou para dentro do mercado no geral. Se a gente fosse falar para dentro do mercado no geral, existem pessoas que estão prestando atenção no que não é preciso, se preocupando com o que não é preciso, quer ver me matar de raiva? O cara está preocupado com quanto que eu ganho no mês, mas não está prestando atenção naquilo que eu estou ensinando para ele. O cara manda mensagem, Thiago, me tira uma dúvida, quanto você tira por mês? Isso é dúvida? Quanto que eu tiro por mês? É dúvida? O que te interessa? Quanto que eu tiro no mês? Não é mais interessante você me mandar uma dúvida? Thiago, eu queria saber com você, como é que você faz, para você saber decidir no mercado, você poderia me dar uma dica sobre isso, alguma coisa, pá, 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 de tudo coisa que eu já falei aqui no canal. Mas não, o cara está preocupado com quanto que eu ganho. Quanto que eu ganho vai mudar em que a tua vida? Se você for uma pessoa do bem, talvez você vai falar, pô, vou me motivar para ser igual ao Thiago, mas não vai mudar nada na sua vida se você não tiver atitude para fazer as coisas certas. Se você for uma pessoa do mal, a única coisa que você vai ter é inveja, vai morrer de inveja. Se for da lacração, então, vai rasgar a boca, meter a mão na boca, vai rasgar. Vai morrer de inveja. Então, a questão é em que que isso vai mudar a tua vida? Mas se você pegar uma dica dessa, nossa, você pode mudar a vida como das pessoas que estão lá no Instagram, que eu postei lá. Pessoas fazendo 14 a 2, 14 operações das 14, não, 14 acertos e duas derrotas. Pessoas colocando lá, que conseguiu comprar, mandaram para mim, conseguiu comprar o primeiro botijão de gás com o dinheiro do mercado. Acho que foi botijão ou botija, não lembro como é que ele colocou lá. A pessoa colocando para mim aqui, já mostrei aqui no canal, conseguiu comprar um presente para as coisas. Você vai falar, mas nada demais. Sim, totalmente muito demais. É muito demais. Porque talvez para você não é nada mais. Para aquela pessoa ali, ela teve o prazer, e para mim também, que isso é muito. Ele teve o prazer de tirar o dinheiro daqui, sacar, comprar o presente e entregar. Isso para mim é fantástico. Ele conseguiu comprar uma bíblia, uma caixa de bombom para a esposa dele. O outro mandou para mim, Thiago, com o dinheiro do mercado, eu consegui pagar o exame do médico da minha esposa. Cheguei para ela e falei, eu vou pagar. O cara tirou onda. Eu vou pagar o teu exame. Mas como é que você vai pagar tanto? Eu ganhei um dinheiro do mercado. Vê se isso não é onda demais. Talvez você fale, ah, isso não é nada, mas para mim e para a pessoa que fez, é muito. Para a pessoa que fez, é muito porque ele agradou a esposa dele. Para mim é muito porque eu sei que ele aprendeu comigo fazer aquilo dali. E eu valorizo isso. Pode ser um real que a pessoa falar que ganhou o dinheiro do mercado, eu valorizo aquilo. Então, isso é mais importante. Isso vai te levar a algum lugar. E as pessoas estão se prendendo a besteiras. Tanto na vida, que nem no final de semana aconteceu uma situação, estava no meio de alguns anúncios, aconteceu uma situação. Eu simplesmente virei e falei assim, gente, eu não ligo para nada disso. Eu não ligo para nada. Eu não ligo para nada. Eu não me preocupo com isso. Eu sou um cara que... Eu posso ir aonde eu for, cara. Eu vou largado, eu vou de qualquer jeito. O meu carro é um bom carro, óbvio. Eu gosto. Pelo menos é uma coisa que eu sempre gostei de carro. Duas coisas que eu valorizo. Uma boa casa... Não, três coisas. Uma boa casa... Um bom carro... E uma geladeira que você não consiga ver a lâmpada dela. Quem tem sabe o que é. A minha geladeira, você não consegue ver a lâmpada. Isso são três coisas que eu valorizo. O resto, eu não ligo para nada, cara. Ontem, fui lá ver minha obra, o pessoal trabalha. Eu cheguei lá, assisti na Lavaiana. Com um short que eu já fico aqui em casa. Que eu estava até pintando um negócio ali, short, tudo cheio de tinta. O povo é o patrão, não sei o quê. Mas eu não estou nem aí. Eu sou assim, cara. Então, você não vai ver eu te ostentando nada aqui. Você não vai ver eu te fazendo esse mundo de ilusão. Não vai. Eu quero que você aprenda o que vai interessar para você o meu conteúdo. Então, eu gostaria que vocês me respeitassem nisso. Eu sou assim, eu sou. Não adianta que eu não vou mudar. Eu já falei isso e eu falei isso há anos aqui. Eu sou uma pessoa simples. Tem vezes que as pessoas me colocam em patamar, mas eu sou simples. Estou nem aí para nada. Quem me conhece sabe. Tu vai me ver rasgado, tu vai me ver amassado, amarrotado. Eu sou assim. Eu sou assim, não vou mudar. E a mesma coisa aqui no mercado. Você não vai ver o Tiago mudar. Então, foque no que você tem a aprender comigo. Não no que eu tenho. E em outras coisas também. Porque as vezes as pessoas estão trazendo para dentro do mercado coisas que não precisam trazer. de outros mercados, de outras pessoas, arrastando correntes que não são suas. Então, aprendam, gente. Aprendam. Chegou dentro do mercado? Chegou dentro do gráfico? É você e você. É você sozinho. É lobo solitário. Você chegou aqui agora? O que você tem para aprender? O que você tem que fazer? Qual é a sua tomada de decisão em uma situação dessa daqui? Ou você vai entrar afobado de qualquer maneira? Ou você vai entrar dentro de uma tomada de decisão? Aqui, por exemplo, gente. Eu queria tomar uma decisão aqui. Eu poderia pegar aqui agora. Aqui. Sei lá. Na hora que eu entrei, eu entrei um pouco atrasado. Eu queria entrar bem quando ele estava aqui. Mas a questão é, quando você está na frente do gráfico, você e você. Você não tem como chamar o Mãe, vem me ajudar aqui. Não. Ô, Tiago, vem me ajudar aqui. Não. É você e você na sua tomada de decisão. Eu, por exemplo, agora eu queria mostrar algo para vocês. Mas eu peguei ele atrasado aqui. Eu entrei, mas eu não consegui pegar ele na sola. Se ele der verde, beleza. Mas eu queria pegar ele bem por aqui. Só que ele deu uma subida. Por causa de quê? Deixa eu só explicar. Ele estava bem aqui. Né? Foi aqui? Não. Foi um de trás. Ele estava bem aqui. Estava bem aqui. Quando eu vi a situação acontecendo. Conversando com vocês aqui. Eu imaginei. Pô, bateu aqui e vai subir. Só que eu não queria pegar ele muito próximo disso aqui. A minha intenção era pegar por aqui. Porque se ele desse uma vela, ele daria uma vitória até aqui. E olha que deu. Achei. Despausei aqui agora e deu. Ó. Está vendo aqui? Mas ficou bem imprensadinha aqui, ó. Olha como é que a vela não cresceu tanto. Deixa eu dar um zoom. Olha como é que a vela não cresceu tanto. Mas mesmo assim deu vitória. Tá? Gente. A pessoa fica às vezes preocupada. Por que que o Thiago usou a ferramenta para pausar? Porque eu quero riscar. Eu dou aula com essa ferramenta há mais de cinco anos, gente. Ó. Eu sempre usei Pointofix. Essas pessoas que me conhecem sabem que eu sempre usei isso aqui. Então você está preocupado porque o Thiago usou isso. Cara. Isso não vai te acrescentar em nada na tua vida. Se você não gosta, vai lá no xizinho e fecha. Sai do canal. Não fica vendo uma pessoa que você não gosta, gente. E eu já falei para vocês. Eu não assisto nenhum canal de trade no YouTube. Porque eu não tenho paciência com esses caras. Eu não assisto nenhum. Então se eu não assisto nenhum, eu não vou lá para criticar o cara. Eu não vejo ponto final. Se você está aqui, ó filho de uma égua. E não gosta. Sai. Não fica aqui, infeliz. Não fica aqui atrapalhando quem gosta, quem curte. Eu quero qualidade. Eu não quero quantidade. Tem 18 mil me seguindo. Se mil for tranqueira, vai embora mil. Fica 17. Não estou nem aí. Eu prefiro que fiquem as pessoas boas que queiram aprender. Então você entendeu, gente? Que dentro da análise gráfica, você simplesmente tem que observar o que é importante para você. Eu costumo dizer que quando eu estou vendo muita coisa, significa que eu não estou vendo nada. Quem já ouviu essa frase minha sabe. Quando você está vendo muita coisa, significa que você não está vendo nada. Ontem o cara mandou um gráfico para mim. Não dava para entender nada do gráfico. Tiago, se acontecesse tal coisa, tal coisa, tal coisa. 300 possibilidades. Eu não vi nenhuma. Ele viu 300. Eu falei, cara, está ruim isso daí. Para que você vai entrar num gráfico que você está com tanta dúvida assim? Você viu que eu entrei nesse gráfico aqui? Eu só tinha, gente, ó. Meu objetivo era simples. Ele estava saindo daqui. Ó, ponto fixo aqui de novo, ó. Ele, deixa eu tirar um pouquinho para cá para não atrapalhar. Ele estava saindo daqui, ó. E eu estava com a previsão de que ele iria chegar aqui. Que ele quis entrar um pouco antes, mais ou menos por aqui. Acreditando que chegaria uma vela. Ele me deu uma violinada, subiu um pouquinho. Nós entramos aqui, mas mesmo assim alcançamos o objetivo. Simples. Eu só tinha uma visão do que fazer. Eu não tinha cinco visões. Eu não tinha cinco interpretações. Então, atenção. Observa tudo que pode acontecer. Mas você vai tentar pegar o gráfico que tem menos possibilidade de te derrubar. Mas as pessoas querem entrar no gráfico que está com o satanás na frente dele ali. Tudo embolado de ruim. Me entenda com essa interpretação. Está tudo de ruim acontecendo no gráfico. Mas o cara quer aquele gráfico. Eu não sei que pensamento é esse de alguns de vocês. O gráfico está com tudo de ruim. Mas o cara quer insistir naquele gráfico. Eu não sou casado com o gráfico. Sou casado com a minha esposa. Ela que eu tenho que aturar. Gráfico, não. E ela que tem que me aturar. Ambos, um aturando o outro. Não é o gráfico. O gráfico, eu não tenho compromisso com ele. Esse aqui está ruim. Esse aqui não está bom. Eu mudo de gráfico. Cheguei aqui agora. Eu vou olhar o euro com o SD. Euro com o SD está melhor? O euro com o SD está subindo ali. Está fazendo uma acentuada. Um acentuado suporte ali. Um fundo. E o que ele está fazendo? Eu vou traçar aqui. Eu não vou nem pegar a linha da própria corretora. Eu vou dar um ponto fixo aqui. Está aqui. Está fazendo uma curva. Essa curva parou aqui. Por que parou? Aqui já tinha parado anteriormente. Por que tinha parado aqui anteriormente? Uma região. Se eu esticar um pouquinho aqui, você vê que é uma região. Tem pontos de reversão. Tem um porquê. Teve uma dificuldade para descer. Esse está batendo com esse. Vamos analisar. É viável fazer uma operação? Agora eu já tenho os pontos todos aqui confirmados. Não preciso nem olhar mais lá. Já tenho todos os pontos aqui. Esse aqui já está confirmado aqui embaixo. Esse já está confirmado aqui como um ponto de uma provável reversão. Deixa eu botar uma linha aqui. Rompeu. Rompeu essa região. Está subindo. Aonde que vai? Pode subir pouca coisa aí. Mas também já pode descer. Aqui já é ponto dele descer. Vamos dar um zoom. Vamos pegar ele ali em cima. Pegamos ele bem aqui. Vamos ver se ele já desce ou se dá ruim para a gente. Está bem aqui em cima nesse ponto. Já subiu. Já está estourando. Está indo fazer a tendência. Está indo fazer a tendência. Vamos analisar até onde que essa tendência pode ir. Aqui já está uma região bem ruimzinha. E eu acho que este gráfico. Se você fosse pegar aqui por trás. Você está frito já nele. Porque aqui está muito embolado. Tem muitas interpretações. Tem muitas regiões. Ele pode bater. Voltar. Reverter. Mas nada que impede a gente de tentar. Falando de gráfico que está estranho. Nada impede a gente de tentar. Finalzinho. Está querendo voltar. Assim como poderia dar ruim. Parece que está querendo dar bom. Mas. Se você for olhar lá por trás. Você não tem um ponto forte. Nenhum ponto fixo. Por que que eu entrei? Entrei baseando aqui. E fui ver lá atrás. Mas aqui atrás. Você já não tem um ponto tão certeiro. Como é que você vai tirar um suporte e resistência disso aqui? Deixa eu até dar um zoom. E trazer para cá. Você tem uma média aqui. 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 Você está cheio de médias de região. Por que que eu entrei na reversão? Porque ele tinha rompido aqui. E estava mais ou menos por aqui. Chegou nesse ponto. Aqui embaixo ele estourou. E pegou aqui em cima. Não fui nem muito lá atrás. Como eu falei. Lá atrás não consegue muita coisa. Estava ruim lá atrás. Mas aqui na frente deu bom. Então se deu bom. Não vou brigar com a corretora. Porque. Algo que eu achei que ia dar ruim. Ela me deu resultado. Não vou brigar. Vou brigar lá. E que opte. Eu achei que ia perder e ganhei. Só se eu for tonto. Então. Entenderam ali. Eu basei aqui. Aqui lá atrás. Achei que não estava muito bom. Não estava muito claro. Um gráfico em si ruim. Mas acabou dando bom. Achei que ia conseguir mostrar algo. Falando sobre gráfico ruim. Mas não deu. Vamos ver aqui gente. O SDK. Por que? O que acontece? Eu estou querendo encontrar um gráfico. O SDK a gente já fez bastante dele. Eu estou querendo encontrar um gráfico. Que ele mostre erros. Um gráfico difícil. Um gráfico com erros. Para a gente poder. Para vocês aprenderem a pesar. Se aquele gráfico está difícil. Está complicado. Eu quero achar um gráfico bem complicado. Para a gente conseguir fazer alguma coisa. Vamos pegar aqui. Vamos entender aqui o seguinte. Se a gente pegar. Este gráfico aqui. O SDK com CAD. Ele está bom. Ou ele está ruim. Se você olhar aqui. Para suporte e resistência. Bateu aqui. Tem um fundo aqui atrás. Está mais ou menos assim. Não está nem retinho. Meio que rompeu. E depois foi. Se você olhar. A tendência. Não tem uma tendência clara. Ele subiu. Mas subiu. Com verde e vermelha. Verde e vermelha. Verde e vermelha. Vermelha. Verde e verde. Está ruim. Chegou aqui. Fez um fundo. Este fundo. Não estou vendo a base dele. Estão clara. Estou vendo só. Este topinho aqui. Este fundo está com o topo. O fundo está com o topo aqui. Beleza. Aqui você vê. Verde e vermelho. Verde e vermelho. Fez aqui. Um topinho mais alto. Base dessa galera aqui. Mais ou menos isso aqui. Depois desceu. Verde e vermelho. Você não vê um fundo. Tão claro. Você não vê um topo. Tão claro. Você não está vendo um suporte. E resistência. Tão claro. Então eu vou entrar em um gráfico. Problemático assim. De preferência. Não. Vamos buscar. E ver se nós encontramos. Um gráfico mais claro. Ok. Vamos dar uma olhada aqui. No GBP. GBP, CHF não costuma ser bom. No NZD com o SD. É uns parezinhos que a gente está sempre pegando. Também não está tão bom. Você olhando assim. Você não vê tão claro. Você vê que está lateralizado. Verde e vermelho. Tem aqui um suporte. Uma resistência. Mas nada claro. São pequenos pontos de suporte e resistência. Em último caso. Se eu não achasse nenhum gráfico que prestasse. Eu poderia pegar este aqui. Mas este aqui não está tão bom. Você não consegue ver. Um fundo. Vamos dar um exemplo aqui. Teve um topo. Teve um fundo. Um suporte. Uma resistência. Uma tendência clara. Não tem. Aqui ele fez uma tendência mais ou menos clara. Mas depois. Desandou tudo aqui. Então você não tem que tentar evitar gráficos que tragam para você essas dúvidas. Não gostei de nenhum desses. Vamos ver aqui. Audicard. Vamos ver como é que está. Deixa eu fechar esses dois. E vamos ver o Audicard. Está bem. Está ruim. Está tudo ruim. Ainda não abriu a bolsa de Nova York. Mas está todos os gráficos. Tudo ruim. Está muito lateralizado. Então quando eu trabalho com isso aqui. Se eu quero fazer um suporte e resistência. Fazer uma tendência. Eu tenho que saber pegar gráficos que estejam bons. Porque gráficos ruins assim. Você pode entrar. Mas tem muita chance de perder. A gente não conseguiu pegar alguma coisinha. Mais ou menos. Mas agora parece que está piorando aqui. Vamos tentar. Se der para fazer aqui um suporte e resistência. Eu faço. Mas quando tiver muito murchinho assim. Não dá. Não consegue tomar uma decisão com gráfico assim. Vamos ver. Vamos olhar em outros pares. Vamos olhar um Euro com GBP. Vamos ver se dá alguma coisa. Tudo murcho. Vamos descer um pouco. Vamos trocar então. Vamos ver aqui. Cadê a família JPY? Áudio com JPY. Vamos ver. Ó. Tudo de lado. Todos os gráficos estão aqui. Muito lateralizados. Então vamos tentar. Sei lá. Vamos ver aqui alguma coisa. Euro com NZD. Ó. Tu vê que tudo está o mesmo desenho. Tudo lateralizado. Então. Vou fazer mais uma aí. Tentando pelo menos tentar deixar um conteúdo para vocês. Mas mostrei gráficos ruins. Quem está brigando aí. Nesse momento agora a maior lição. É você ter autocontrole. Porque eu sei que quando abrir Nova York. Já vai melhorar. Isso aqui não está ruim. Não é o dia que está ruim. É uma fase. Talvez a Bolsa de Londres não está segurando o movimento. Está bem fraquinho. Está bem calmo. Abrir Nova York. Talvez dê uma agitada mais no gráfico. Só que. A pessoa que não tem paciência. O que vai acontecer com ela? Vai sair entrando. Eu olhei. Acho que uns 4, 5 gráficos aqui com vocês. Não vi nenhuma oportunidade. Mas se eu ficar paradinho aqui esperando. Vai chegar. Eu não estou perdendo meu tempo. Porque eu já olhei e vi que fiz uma média. De 5 gráficos que eu olhei. 5 estão ruins. Então é uma média. É 100% de uma média que está ruim. Então eu espero essa fase passar. Romper. Voltar a se movimentar. Ficar aqui quietinho. Vendo o que o gráfico vai fazer. Olho esse. Depois volto lá. Olho o outro. Vou analisando até chegar um gráfico. Que eu bato o olho nele. E consiga tirar. Uma interpretação bacana. Hoje. Neste horário. Não estou conseguindo tirar. Nada de bom aqui gente. Então você tem que ter essa paciência. Para parar. Eu tenho que ter essa paciência. Ah eu estou gravando. E quero colocar vídeo. Quero colocar operação. Mas não está dando. Quando dá eu coloco. Eu por ansiedade. Eu posso pegar aqui. Sai entrando tudo. E você vê. Eu lascar. E quebrar minha conta. Igual muitos fazem por aí. Só que você não vai ver isso. Porque eu paro aqui. Eu prefiro te entregar um vídeo de 10 minutos. Do que te entregar um vídeo de 30. Eu quebrando minha banca. Entendeu? Então paro. Analiso. Aqui. Se ele chegar mais um pouquinho. Talvez ele me anime a entrar. Ah Tiago. Entra na próxima. Não estou animado ainda. Quero ver ele descer. Se ele descer bem aqui. Talvez nessa região aqui. Eu já posso me animar. Mais ou menos por aqui. Assim. Eu já posso talvez me animar. Não quis entrar na tendência. Porque eu não confiei no movimento. E vamos ver. Se ele chegar por aqui. Talvez na próxima. Talvez a gente finalize esse vídeo com uma derrota. Ou finalize aí. Com mais uma ordem certeira. Vamos ver. Ó. Reverteu. Mas eu não sou adivinha. Eu sou um analista. Ó. Foi lá em cima. Agora lá em cima. Talvez eu já consiga achar. Alguma coisa mais clara. Só com uma linhazinha. Eu vou brincar aqui. Ó. Uma linhazinha. Eu vou trabalhar. Arrompeu. Está chegando ali. Está vindo buscar essa galerinha. Vamos ver. Vamos ver onde que ele vai. Recuperou o espaço dele. Se manter ali. Peguei bem lá em cima. Mas a ordem me jogou lá embaixo. Mas tá. Vamos ver. Ó o risco. Está subindo. Está descendo. Eu tinha pego ele aqui. Ele foi inventor de movimentar. Mas não é um gráfico. Você olhou isso aqui. Isso aqui não tá lindo, gente. Pra se operar. Isso aqui não é um gráfico bom de você operar. Tá ruim. Tenha só paciência, cara. Para. Não precisa mandar pra mim a foto. A gente manda pra mim a foto de um gráfico ruim. Que é que eu tire a interpretação disso. Pra mim, gráfico ruim. Eu pulo fora. E sempre falei isso. Não adianta você vir com um gráfico horrível. E querer que eu tire alguma coisa daquilo. Ah, Tiago. Eu perdi. Por que eu perdi? Aí no dia de hoje. O pessoal que vai insistir. Vai perder. Vai se achar um merda. Vai se sentir um perdedor. Aí começa a mandar pra mim. Ai, Tiago. Eu estou decepcionado com o mercado. Ah, Tiago. Eu estou deprimido. Ó, perdi. Tô tranquilo. Vi aqui que eu tinha colocado. Se ela entrasse bem aqui em cima. Onde eu coloquei tinha dado bom. Ela me jogou aqui embaixo. Então, acabei perdendo. Mas eu estava analisando essa região. Aqui era a minha análise. Para você ver. O gráfico ruim vai te dar porrada. Aí no dia de hoje. Você se sente um merda. Ah, eu estou perdendo. Como ontem o menino mandou pra mim. Eu não te entendi nem o que eu faço. Ah, Tiago. Estou acompanhando teu vídeo no YouTube. Mas eu perdi. Quebrei minha banca. O que eu vou falar pra um cara desse? Se eu já falei pra ele. Tá ruim e não entra. Eu falo pra todo mundo aqui. Tá ruim e não entra. Tá na dúvida e não entra. O mercado tá difícil. Espera. Dá uma pausa. Volta depois. Tudo isso já foi falado. Só que se a pessoa não faz. O que o Tiago vai fazer? Por ela. Ó, tá subindo, gente. Agora talvez eu consiga pegar ele aqui. Qual é esse? Euro com NZD. Vamos ver se a gente acha o Euro com NZD aqui. A gente pega ele de novo ali em cima. E agora ele vai chegar aqui, ó. Ó, entrei atrás. Então eu vou pegar ele aqui ainda. Sobe um pouquinho. Não peguei. Ai, que bosta. Não consegui pegar ele. Eu botei ele em cima, gente. Eu coloquei ele bem aqui em cima. Ele ficou agora na linha dele de vai e vem. Aí vai ficar verde e vermelho. Vai ficar molhando o chá. Tá dentro e tá fora. Tá dentro e tá fora. Tá dentro e tá fora. Vamos ver se... Se eu tivesse pegado ele bem aqui, ficava mais tranquilo. Porque mesmo se ele fizesse uma verdezinha pra cima, dava bom. Só que aqui agora, ó. Ó a diferença. Não, isso aqui eu tenho que desenhar. Olha a diferença desses topos aqui, ó. Um, dois, três. Pra esse outro que a gente perdeu aqui, ó. Esse outro aqui não tá tão claro, ó. Duvidoso, ó. Aí vem aqui com esse outro aqui atrás. Olha o efeito disso. Só que eu quis entrar. E olha a diferença. Isso aqui não tá muito mais claro. Não tá muito mais claro esse aqui do que esse outro que eu fui. Esse aqui tá mais bonito. Então aqui nós conseguimos fazer alguma coisa. Não precisei esperar muito. Esperei um pouquinho. O gráfico foi lá e chegou. Eu não gosto de ficar esperando porque tem outras oportunidades. Mas se eu fui em todas as oportunidades e tô achando que todas estão ruins, pra que que eu vou ficar insistindo? Vamos ver se a gente acha mais uma aqui. De uma daquelas que a gente já passou, se dá bom. Se não der, a gente, sei lá, tenta esperar mais uma aí. Pra ver se mais um dá bom. Ó, a gente tinha marcado alguma coisa nele. Não lembro. Devemos ter marcado alguma coisa aí. O que que tá acontecendo? Rompeu aqui. Deixa eu aproveitar essa linha. Ó, aqui. Tá chegando aqui agora. Pego ele nesse fundo, gente. Vamos pegar ele. Ai, desceu de novo. Hoje tá, tá enjoado. Tá enjoado esse negócio hoje. É, peguei ele nesse fundo, ó. Deixa eu só desenhar o que que eu peguei. Ó, fez aqui. Peguei nessa base. Rompeu. Acreditei que quando subiu, virou resistência. O que era suporte, vira resistência, não deixa passar. Só que eu dei a ordem, conversando, perdi o time. E peguei ela um pouquinho mais embaixo. Vamos ver se não dá dá bom. Peguei ela um pouquinho atrasada aqui, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Ó, eu não peguei ela na abertura exata, ó. Peguei aqui um pouquinho a coisa. Eu queria ter pego ela um pouquinho mais em cima. Porque como eu joguei pra reversão, eu tinha tentado pegar ela aqui, ó. Só que ela foi, pum, demorou um segundinho. Mas me deu ela na abertura, né. Não era nem aqui, não foi nem aqui o erro. O meu erro foi aqui, ó. Eu queria ter entrado com ela um pouco acima. Aí, só que eu demorei e peguei ela na abertura. Mas, pelo jeito, deu certo. Tá vendo como ia ter paciência? Eu perdi uma ordem só por não ter paciência. Mas eu não entreguei a banca, ó. Foi uma ordem por não ter paciência. E querer mostrar algo pra vocês. E aquele cara que não teve paciência que entregou a banca inteira? Foi entrando, entrando, entrando. Não. Parou, respirou. O que que eu tô fazendo? Eu não amo dinheiro. Mas eu amo a vida que ele acaba me proporcionando. Eu acabo amando aquilo ali. Entendeu? Então, você tem que pensar, pô. Quando eu tô perdendo dinheiro, eu tô perdendo alguns prazeres que ele poderia me dar. Que prazeres são esses? Um hobby que você gosta de fazer. Um passeio. Uma viagem. Talvez comer em um bom lugar. Você fala, não. Eu tô entregando ele. Eu tô entregando os meus prazeres. Começa a não ver dinheiro como papel. Começa a ver dinheiro como prazeres que ele vai te dar. E aí você começa a pensar, poxa, se eu torrar esse dinheiro todo, se eu quebrar minha banca, eu não vou poder fazer aquele passeio que eu queria. Se eu quebrar minha banca, eu não vou poder me reunir com os meus amigos e tal. Eu sou um tipo de pessoa que quando eu chego em algum lugar, eu tento curtir o melhor daquilo ali. E o dinheiro, ele vai te proporcionar isso. O dinheiro, ele não te traz felicidade. Eu posso dizer que o dinheiro, ele não te traz saúde. Mas ele te ajuda na felicidade. Saúde o dinheiro não vai te trazer. Mas na felicidade ele te ajuda muito. Porque eu acho que a única coisa que faz uma pessoa ser infeliz é a doença. Ele tá doente, a dor, aquilo ali, nada vai superar. A falta de paz, a falta de Deus no coração, isso aí nada vai superar. Mas, poxa, se você tá com o dinheiro, você tá no meio de pessoas, você passeia, você... Ele traz ali a felicidade. Ele não vai te dar paz, ele não vai te dar saúde, como eu já falei. Entendam bem? Não sou, eu adoro a dor do dinheiro, eu adoro a Deus. O dinheiro pra mim, eu piso nele. Eu mostro pra ele quem manda, sou eu. Esse tem que ser o teu pensamento com o dinheiro. Mas, quando você chega aqui na frente do mercado, você tem que pensar. Poxa, se eu torrar tudo aqui, eu não vou conseguir proporcionar uma vida melhor pra minha família. Se eu torrar tudo aqui, eu tô estragando aquilo que eu conquistei. Então, tem que ter esse pensamento. Para um pouquinho, penso. Vamos analisar, ver se tem mais um. Se der mais um, a gente faz. Se não der, a gente para com essa vitóriazinha aqui, tá? Vocês viram que tava ruim. Eu tô mostrando pra vocês situações mesmo aí ruins e elas se ir melhorando, né? Pronto. Vamos no Aldicade. Vamos dar uma olhadinha nele? Deixa eu configurar aqui pra um minuto. Pra gente conseguir ver o que ele tá fazendo. Lembrando que é a última tentativa de achar um gráfico bom. Se a gente não achar, a gente para por aqui, tá? Ó, esse aqui parece que tá ficando bom. Tá querendo vir buscar aqui em cima. Veio tocar. Será que dá? Perdendo ou ganhando, a gente finaliza por aqui, tá? Queria eu terminar com uma vitória. Mas se der ruim, mas eu vi aqui, ó. Ó, qual foi o meu critério de entrada, gente? Aqui, ó. Ele veio aqui bem próximo e eu já tinha encontrado aqui a região, ó. Pelo corpo, ela tá dando aqui, ela tocou nessa região e desceu. Quando ela desceu, eu tô acreditando na tendência. Porque eu ainda tenho um espaço e não tenho nada muito claro aqui, ó. Se você olhar, ela pode vir aqui, pode vir nessa média aqui. Tá muito feio. Tá muito feio a situação do gráfico. Pode vir aqui, mas quis arriscar. Ó, entrei bem colocado. Entre um pouquinho, até se ela fechar aqui verde ou fechar um doji, eu ainda tô dentro. Porque eu entrei bem colocado aqui em cima. Vamos torcer pra que esses 10 segundos voem. Passem mais rápido do que não sei o quê. Pra gente poder conquistar essa vitória e fecha por aqui. Não vou arriscar mais, tá bom? 5 entradas. Vendo essas 5 entradas aí. Foi dificuldade. O gráfico hoje não estava pra peixe. Amarelo tá pra peixe. Mas vocês viram aqui, né? O que que aconteceu, gente? Eu dei um zoom sem querer. O que que eu fiz aqui? Como é que eu diminuo isso? Apertei aqui o botão sem querer. Ah, pronto. Então, vamos lá, ó. Vocês viram aqui que o gráfico buscou aqui em cima. Eu tinha visto e traçado isso daqui. Eu acreditava que ele ia vir preencher a sombra aqui em cima. Eu até falei, ah, vou traçar essa linha aqui em cima. Mas quando eu vi que ela bateu aqui e recolheu. Eu bati o olho e consegui... Eu tirei meio que uma média no olho dessa região aqui, ó. Vi que ela tinha tocado. Ah, acreditei na tendência. Mas eu não sei até onde essa tendência poderia ir. Porque tá muito feio. Olha isso aqui, cara. Não tem como você traçar um suporte e resistência. E nem fazer tendência com gráfico assim. Então, eu fui ali, ó, peneirando. Hoje, eu acho que muita gente vai quebrar a cara nesse horário que o gráfico tem. Tem gente quebrando a cara. Não vou mentir. Tem muita gente quebrando a cara hoje porque o gráfico tá ruim. A pessoa não sabe esperar. Então, tudo aquilo que eu falei de gráfico... Parece que quando eu comecei a falar de gráfico ruim, o gráfico ficou ruim mesmo. Então, isso é importante pra você. Toma essa lição. Então, preste atenção nas coisas. Preste atenção no gráfico ruim. Saiba esperar um pouquinho. Valoriza o que você vai curtir depois com esse dinheiro. Valoriza. Olha, depois eu vou pegar minha banca. Eu vou curtir. Eu vou passear. Então, valoriza isso. Pensa nas coisas boas. E tenha paciência pra segurar o teu dinheiro. Tá bom? Vou finalizar por aqui. Já tô cansado. Gráfico ruim estressa muito a cabeça. Quando o gráfico tá bonzinho, tá gostoso. A gente faz um montão. Fica animado. Aos trancos e barrancos, consegui fazer isso aí pra vocês hoje. Tá bom? Amanhã a gente volta. Vamos torcer pra que amanhã esteja melhor. Mais cedo estava bom. Não estava tão ruim. Assim, tanto que quando a gente começou as primeiras operações, o gráfico não estava tão ruim. Depois ele foi piorando aí. E daqui a pouco ele melhora. É tudo questão de fase. A pessoa tem que ter paciência pra esperar. Beleza? Então, finalizamos por aqui. Desejo a todos um bom dia. Fiquem com Deus. E nos vemos amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.